Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Membros Autosuper, pro Anovar aqui no canal todos os domingos ao meio-dia. Exatamente, se você não quer perder agora o tema que foi sugerido pelo membro, peraí. Pelo membro? É, William Kaffer, Lista 10 Carros Gigantes com Motores Minúsculos, hashtag pau no gol, dá like jaguarada. Velho, ó, vou falar uma coisa, vai acontecer cada vez mais isso, né? Carros grandes com motores pequenos. Exatamente, mas é que esses é pequeno de ruim mesmo. É, se inscreve no canal pra não perder esse aqui. Se você quiser participar desse quadro que é só os domingos aqui, você tem que virar membro do canal, mas você tem que ser inscrito primeiro. Então se inscreve no canal, depois você vira membro, vai ter acesso a conteúdo exclusivo. E já dá o like, o like é a sua força aí, dá a sua força aqui no canal, beleza? Por favor, valeu. Bom, em primeiro, em décimo lugar aqui, é do menos votado para o mais votado. Joran Patrick falou aqui, ó, quem disse que é só chinês que faz copa de carros? Aqui uma prova Freemont 2.4 com fotos de quem quer vender, peraí só um minuto. Bom, aqui uma prova, uma Freemont, com fotos de quem quer vender, vamos lá. Décimo lugar aqui, Freemont. Primeira foto é com marca d'água, velho. Só marca d'água, irmão. Tá errado esse bagulho, não quero saber das partes. Vamos ver as fotos. Ó o pneu balão, hein? Balão, hein? Nossa, que pneu balão. Velho, pneu certo, pneustore.com.br. Usa lá o cupom autosuper, tudo junto, maiúsculo ou minúsculo. Se você pagar à vista, na transferência, ali no débito, é 15% de desconto, é muita coisa. Exatamente. Bora. Bom, é um carro enorme, mano, olha aí, foto de outro carro, puta, vídeo, sei lá, mano. Quanto? Assim, ó, qual que é o preço? 49 mil reais. Faça proposta. Mano, eu faço também, pode fazer a sua. 12,500. Eu pago 18,5. Porra. Pago 18,5. Nem sei porquê, vou pôr gás nesse carro aí. Vou ter um carro a gás. Tá bom, show. Vou pôr gás. Olha, eu vou falar, tem gente que tem isso aí e fala que, mano, não dá, velho. Não dá, né? Não deve dar. Não dá. É, em nono lugar aqui agora, o Rodrigo Costa da Chagas, uma belíssima Mercedes Classe C com o manquilão 1.6 turno. Um motor até bom, mas carro gigante pra ele. Concordo com você, velho, já andei nesse carro aqui. Mano, é bonito. É bonito. Mano, é bonito, mas eu acho ordinário, cara. É bonito. Porra, esse motor 1.6 THP, você, pô, tá, olha pra esse carro. Não é THP, é 1.6. É, desculpa. É, THP é... 1.6 turbo, é errado. 1.6 turbo, mano. É bonito. Ah, é bonito. Não me ideia. Ô, esse botão do rádio aqui, que tá aparecendo aqui, é o mesmo da GLK 300 2000 i10 do meu pai. É o mesmo. É o mesmo, velho. Bonito carro. É bonito, velho. Esse carro bem legal, eu acho. Mas assim, 1.6 THP. Faço proposta. Faço proposta. Ó, mano, esse carro, ele é 2014, tá pedindo 118 mil, mano. 2014. Faço proposta. Pode fazer, eu vou fazer uma também. 47 e 200. Eu pago 68. Porra, velho. Pago 68. Desculpa, mano, mas a sua proposta não tá tão dentro da realidade como a minha também não está. Claro, deixa eu fazer a minha proposta. Desculpa, mano, foi mal. É, em oitavo lugar agora, ó, de novo, o Rodrigo, de novo, eu tô achando isso aí, o Rodrigo. É, BMW X3 com motor 2.0 de 320. Se na 320, pra ter um desempenho legal já tem que estar pelo menos o Stage 2, imagina essa X3 que é muito mais pesada. Aí eu discordo, mano. Não, calma. Não, discordo. Discordo. Agora você bostejou, mano. Desculpa, velho. Esse carro é legal, mesmo original, mano. Não precisa ser Stage 2 pra ser legal, velho. Anda bem esse carro, velho. Anda bem, mano. Anda bem. É um carro legal. Aí agora foi uma leve bosta. Agora, agora eu tenho uma dúvida. Eu não sei se esse motor é o N20 ou já é o B48. Pelo ano do carro é o B48, é o mesmo motor da G20. Ambos motores são muito bons, cara. Muito bons. Pra quem quiser ver o quanto a gente tirou de potência nas rodas com o motor N20 na BMW do Eric, da tapeceira alemão, depois clica aqui. Vocês vão ver o absurdo. Esse carro vem com 184 cavalos de motor. A gente chegou a quase 300 de rodar. Depois dá uma olhada lá. O Rafa Cardoso, um abraço pra ele. Ômega Suprema. A família GM era realmente de peso e tinha sempre uma versão com motor sem proporção. Esta ainda está com o GNV, um adesivo pra deixar o Felipe bem feliz, mano. Não é possível. Fechei o anúncio. Hum, caramba. Fica no barulho. Não, não fechei. Olha, olha aqui. Pronto. Ômega Suprema 1996 2.2 com GNV, mano. Puta, que tristeza. Olha a foto. Mano, vamos fazer um ômega, velho. Por favor. A gente vai. Depois que vender sete carros. Tá. Faltava motor, né? Eu lembro dessa capa. Meu pai tinha um ômega 2.2. Meu pai teve um 2.0. Nossa. Meu pai teve um 2.0 sem ar. Nossa. Meu pai teve um ômega 2.0 sem ar, mano. Meu pai tinha umas manias de comprar uns carros que, mano, só Deus e o ar pra entender. Na época ainda... Hoje não deve valer nada. Um ômega 2.0 sem ar não vale nada. Nada. Bom, tá aí, velho. Suprema. Eu vou falar. Gosto, mano. Gosto, mano. Gosto. Gosto. 11,5. Recebo em branco. Documento em dia. GNV, válido até julho. Arrancar esse GNV aqui, velho. Puta cagada. Proposta? 11,5. Tá pedindo fácil. Paga uns 5. 5. Gabriel Silva mandou aqui, ó. X-Sport 1.0 2006 por incríveis 30 mil reais, velho. Isso aqui foi uma vergonha, mano. Peraí, deixa eu... É. Vamos tomar um... Velho, uma X-Sport 1.0. Super Childress lixo. Mano, é demais, velho. Esse carro... Olha a foto do... Olha a foto do desgraçado, mano. Não é possível que ele não viu, né? Não é possível que ele não viu que o negócio tava assim. Mano, olha isso. Olha isso, velho. Olha essas fotos, não dá pra ver o carro, mano. Chão de busão. Tem chão de busão? Chão de busão. Opa. Olha, chão de busão vermelho. Chão de busão vermelho. Vermelho, pra combinar. 30 mil, Lucas. Proposta. Tem que fazer o negócio? Se você quiser. Não, não quero. Eu pago 8,5. Tá louco? Pago 8,5. Você não paga. Cara, eu duvido que você... Pago 8,5. Velho, eu vou exercer o meu direito aqui de retirar a sua proposta em nome da Oçúcar. Não tem. Tem? Não, você não vai pagar 8,5. Pago 8,5. Não vai pagar. É. Em quinto lugar, o Gabriel Silva mandou aqui. Só pra deixar o véio puto, o Monza de colecionador. Porra. O véio. Ele é o véio, né? Tá engraçado. É tua mãe. É... Monza GLS. Mano. GLS. Gay, lésbico. 39 mil reais o Monza? É 39 mil. 39 mil reais o Monza? 39 mil reais o Monza? Tem o último. É o novo Opala? Tá sendo dianteiro? Nossa, tem uma babada agora. Não, 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 não. Isso foi... Isso foi... Não, não, não caiu. Porra. Era pra voar em você. Não consegui o ângulo certo. Monza, não é colecionável! E ainda mais um GLS. Seu animal! Bom, beleza. É... Olha isso, velho. Você vai pagar 38 mil reais nesse monza, sem retoques, o único donos, colecionável, velho. Quem vai colecionar esta merda? Tá inteiro, hein? Tá inteiro. Não pago, velho. Mano, eu faço proposta. Quanto? E, ó, mano, eu vou rasgar dinheiro. Quanto? Eu vou rasgar muito dinheiro nesse carro aqui. Vai, manda. Eu pago 13 mil e quente reais, velho. Pobre. Pobre, posso. Mano, deixa eu ver se tem ar, ó. Esse aqui não... Esse tem ar-condicionável. Eu, ó, eu pago 13 mil e 800. Melhorou? Melhorei minha proposta. Pela primeira vez no Lista 10, historicamente, eu melhorei minha proposta pra gente ter um monza colecionável. Perfeito. Mano, o cara deveria vender esse monza pra gente. Perfeito. Vamos lá. Em quarto lugar, o Davi Maia falou, Maverick 4 cilindros. Sobra tanto espaço no cofre que dá pra dizer que o carro tem dois porta-malas. Boa, boa. Mano, puta merda. Maverick azul 4 cilindros. Não, não tá feio. Não tá feio. Tá olhando assim, tá bonito. A única coisa é que ele é quatro cilindros, né? Ó, o modelo 1976, tá bonitão, hein? É só tirar essas rodas aqui. É, eu também não gostei nessas rodas. Vou colocar uma solda do Chico Fuse. Como é que tá por dentro? Tá bom. Hum, tapeçaria alemão. Tapeçaria alemão. Tudo preto. Faz proposta. Faz proposta também, hein? Vixe, divulgação de dinheiro nesse carro aqui. Já tem sido uma proposta aqui, você vai ficar puto com isso. Tudo bem, só proposta. 28,500. Nossa. Mano, eu pago 35. Porra. Pago 35 nesse carro. Ele tá chegando muito perto do Opala que eu quero, velho. É, então aí é foda. Em terceiro lugar, o Rodrigo Costa de novo. O Chevrolet Tracker, como o Felipe disse, a única coisa que falta é o motor. Ah, velho, não. Não, eu não falei mal desse carro aqui, não, velho. A gente já ficou com esse carro aqui, mano. É que a gente fez a competição de chuva versus o Nivus. Não, não. Por isso que a gente ficou. Mas o problema lá não era o motor. Era o pneu. O pneu também. O pneu era ruim. É, o pneu. Mas era o controle de tração que é o DOS 2.0. É verdade. O controle de tração da Volkswagen era melhor. Era melhor. Mas o carro anda pra caramba. O DOS 2 anda bem. Olha, belíssimas fotos pra quem quer vender um carro zero, hein, seu... 187 pau e meio. Cara, hein, cara. Mano, uma Tracker, velho. Porra, esse carro tinha que custar 99. Aliás, a minha proposta agora é 95. É. Nesse carro. Tá bom. Velho, um bom carro. Anda bem. Em segundo lugar aqui, o Wellington Santana Blazer 2.2. Zero a 100 em 30 dias. Mano, eu concordo, Wellington, com você. Essa é triste, velho. E olha essa aqui. Caiu o anúncio, eu peguei outra. Mano, 14,990. 15 pau nessa Blazer aqui, mano. Ela é 2.2 ainda com quebra-mato pesado na frente dela. Ou seja, deve demorar mais ainda, com engate. Parece que tá abrindo. Ah, tá ok, mano. Uma capa de volante, hein. Passeio, porta-luvas. Puta, mano. Nem faço proposta. Faz proposta? Não. A gente já vai fazer o Blazer lá do Repotencializa, da SKS. Foi. Então, a gente não precisa dessa aqui. Boa. É, em primeiro lugar, o Abranches mandou aqui, ó. Fala, galera, beleza? Nada pior do que uma cópia da Dodge Journey com motorzinho pelo tamanho do carro e ainda um salsichão. Mano. Outra? É a mesma. Não, não é. É a mesma. Não é? Não, não é. Não, mas tá com a roda da... Essa tá com a outra roda. Sei lá, velho. Tá com a outra roda e também tem kit gás. Ah, kit gás. A outra não tem kit gás. Faz proposta. Aí você compra esse negócio enorme e tem um kit gás que não ocupa todo o porta-malas. Merda. 16 de quinto. Mano, tá bom. Eu racho com você meio a meio e a gente usa de caveirão da Autosuper. Fechou. Bom, galera, se vocês quiserem ver 10 SUVs pra você comprar agora, clica aqui. Eu do esporte pros membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Autosuperstore. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, galera.